Nunca compartilhe a sua senha do Make para um prestador de serviço ou para um funcionário, para ninguém. Você criou uma conta no Make ou vai criar uma conta no Make ou já tem uma conta no Make e precisa dar acesso para alguém para ele poder acessar, olhar, fazer um serviço para você. Não importa o motivo, você precisa dar acesso ao login dessa pessoa. Eu vou te mostrar agora como é que você faz, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer o vídeo mais rápido desse canal. Vamos entrar aqui no Make. Login. Eu vou entrar em um login, que é o mesmo que eu uso no treinamento Make para Iniciantes. Eu vou entrar aqui. Ou seja, ele vai estar vazio. Justamente você vê, como se fosse uma conta zerada. Na verdade, não está zerada porque já tem alguns fluxos que eu utilizei no treinamento. Não é onde a gente trabalha lá dentro as aulas. Mas você vai poder ver como é que você dá acesso. Ok. Aqui está o nosso Make. Aqui, ó. Não tem aqui cenários ativos, tá? Existem até cenários aqui, mas eles não estão ativos, não estão funcionando. Porque eu só me informe para as aulas do treinamento Make para Iniciantes. Inclusive, se você quiser conhecer o treinamento Make para Iniciantes, não depender de ninguém, para poder fazer suas integrações e aprender como é que você integra dados, está na descrição desse vídeo aqui. Aqui em Organization, você pode vir aqui. Logo depois, você vem em Users. E aqui vai estar o seu login. O login que você criou, tá? Deixa eu fechar esse aqui. O que você vai fazer? Simplesmente, aqui em Users, você vai fazer, ó. Convidar um novo usuário. Você vai colocar o e-mail da pessoa. Eu vou colocar aqui, Rafael. Um que eu uso aqui. E colocar o nome. Rafael Magalhães. E aqui, no role, você vai fazer qual é a função da pessoa. E ele tem aqui essas funções. Como já sou, é um puxador, um membro, é um consultor ou é um desenvolvedor. Se você, depende do nível da pessoa, você pode ser somente um membro, né? Que ele vai ter acesso somente aos cenários ali. Ou se é um profissional da área, alguém que vai fazer todos os seus fluxos, vai fazer todas as suas integrações, você pode colocar ele como administrador. Porque, inclusive, ele vai poder colocar crédito. Tipo, se você for na versão paga, pode colocar crédito. Ah, tá. Só um detalhe. Isso aqui você não precisa da versão paga para poder criar pessoas na sua equipe, tá? Aqui, qualquer nota. Você pode colocar aqui, ó. Consultor em automações. Somente para identificar a pessoa ou qualquer nota que você quiser colocar. Você vem aqui e salva. Pronto. Agora, foi enviado um convite para esse e-mail aqui, ó. Ele dispara para esse e-mail. Beleza. Ele disparou para esse e-mail. No momento que ele acessar, ele vai poder entrar e vai poder visualizar todas as contas do make que ele tem acesso. Inclusive, a sua, que ele vai salvar e a gente vai colocar aqui, ó. Ele vai poder acessar a sua, vai poder entrar nos seus templates, nos seus cenários, na sua organização. Vai poder ver tudo, tá certo? E aqui, quando ele criar aqui, você vai ver quem foi que criou o que, ó. Você vai poder ter o controle de qual foi o cenário que ele criou. Somente clicando aqui. Inclusive, deixa eu ver se tem algum caso aqui. Isso aqui é muito interessante. Se você vir aqui no histórico, é que eu não vou ter histórico. Mas vamos dizer que eu vou vir aqui, eu vou fazer somente uma alteraçãozinha aqui. De um critério. Vou botar um S aqui no final, dar um OK e dar um salvar. Se a pessoa fizer qualquer alteração no seu cenário, qualquer cenário, mesmo que você tenha criado antes, vai vir pra cá, ó, pro histórico. Ó, nesse dia, nessa hora, ele fez, essa pessoa aqui fez uma edição do seu cenário. E é muito legal você poder visualizar quem foi que alterou. Começou a dar erro depois de um determinado ponto. Vai estar aqui o erro que ele tá acontecendo. E antes vai aparecer quem foi que editou. Então, você tem um controle total sobre o que a pessoa tá fazendo dentro do seu make. Tá certo? Eu falei que ia ser uma instrução muito rápida. Vai ser um vídeo muito rápido. Mas se você quiser dominar o make, quer trazer novas integrações, quer entender como é que funciona, quais são os termos, como é que você faz cálculo dentro dos seus cenários. Então, é somente você, clicando na descrição aqui, tem o treinamento make para iniciantes. Você clica lá, conhece um pouco o que eu falo sobre como é que você vai encontrar lá dentro. E aí, a gente se vê lá nas videoaulas que você vai ver. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Ah, curte aqui esse vídeo. Eu sei que te ajudou bastante. Se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Se quiser deixar algum comentário também, pode deixar algum comentário que ajuda bastante no engajamento do YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.